Todo dia a mesma hora Ela me dá um beijinho, eu quero retribuir E assim passamos a noite, beijinhos daqui e dali É um beijinho pra cá, outro beijinho pra lá É tão gostoso a gente amar É um beijinho pra cá, outro beijinho pra lá É tão gostoso a gente amar Na doçura dos seus beijos Nosso amor nunca tem fim Mas aumenta o meu desejo Se ela está perto de mim No calor do seu abraço Não posso me controlar O que ela pede eu faço O que eu quero ela dá É um beijinho pra cá, outro beijinho pra lá É tão gostoso a gente amar É um beijinho pra cá, outro beijinho pra lá É tão gostoso a gente amar Na doçura dos seus beijos Na doçura dos seus beijos Nosso amor nunca tem fim Mas aumenta o meu desejo Se ela está perto de mim No calor do seu abraço Não posso me controlar O que ela pede eu faço O que eu quero ela dá É um beijinho pra cá, outro beijinho pra lá É tão gostoso a gente amar É um beijinho pra cá, outro beijinho pra lá É tão gostoso a gente amar É um beijinho pra cá, outro beijinho pra lá É tão gostoso a gente amar É um beijinho pra cá, outro beijinho pra lá É tão gostoso a gente amar